Gente, vocês sabiam que eu estava gravando para vocês e não estava gravando nada? Olha a chuva. Lavei essas mantas aqui, como choveu. Olha só, lavei as mantas todinhas. Ali atrás tem toalha de banho, aqui tem mais toalha. Vou tirar, antes que a chuva me pegue, já estaria descendo, né? Mas, não gravou. E eu ia mostrar para vocês, olha, que lá embaixo está sequinho, graças a Deus. Depois, essa cimenta que eu coloquei lá embaixo, eu colocamos aqui. Olha, aqui e ali, está vendo? Está meio sujinho assim, porque eu tirei a água dali hoje. Mas vai chover de novo, né? Mas, tirei. Olha, já mudou. Bobear, a chuva me pega aqui. Aqui também, graças a Deus, lá embaixo não pingou, nem molhou o teto. Tirei também, né? Para não facilitar, né? Olha só o pezinho de pinha. Que lindo. É isso aí, vou correr aqui, porque senão a chuva vai me pegar aqui em cima e molhar a roupa toda. E aí, vamos lá.